Como assim? Assim, excelência. O agente quer sempre entrar para estender o morto no caixão. E uma vez o morto destendido sobre o duro colchão, aí está. Está vendido. Quem? O morto? Não, excelência. O caixão. Bem, mas de qualquer forma o morto tem que sair. Vendido ou não? Aí que está, excelência. O agente prefere entrar e ir ficando. Quanta gente não morre? Só nem vê o agente. E assim, se demorando, no velório de um, os que velam o morto, pouco a pouco, ao morto vão se juntando. Mas isso não está bem claro. Na verdade, o agente preferirá sair. Pois só na saída é que se sabe se essa coisa que vende foi vendida. Mas para sair, é preciso entrar. Juiz jovem para si mesmo. Dia a dia cresce a importância da escatologia. E aí